Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Faça a Diferença. Nós estamos no Abril Azul, que é o mês dedicado à conscientização do autismo. E para falar sobre esse transtorno, em que a prevalência é quatro vezes maior no gênero masculino do que no gênero feminino, eu converso com duas mães de meninos autistas. A Ana Rangel, assistente social e mãe do Andrius, de 20 anos, diagnosticado com autismo severo. E a Luciana Mendina, coordenadora estadual do movimento Orgulho Autista Brasil, que ela é mãe do Bernardo, que tem 21 anos e tem autismo de grau leve e também participa hoje conosco do programa. Desde já, gurias, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco para falar de um tema tão importante e que requer essa informação constante, não só no mês de abril, que é dedicado ao autismo, mas que a gente sempre possa, com espaços, nem espaços como esse, o programa Faça a Diferença, falar sobre esse assunto. Então, vamos, né, a nossa conversa, porque a gente tem um tempo curto para falar sobre tanta coisa que envolve o transtorno do espectro autista. E eu começo conversando contigo, Luciana, mãe do Bernardo, que está aqui conosco hoje participando presencialmente do programa. O Bernardo, que foi diagnosticado com 18 anos, em uma época, aliás, há 18 anos atrás, ele tinha 2 anos de idade, em uma época em que o autismo tinha ainda uma invisibilidade. Eu queria que tu falasse desse tema do diagnóstico, ainda é um desafio nos dias de hoje, eu não imagino como foi há 18 anos atrás. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. Muito bom estar aqui com vocês, estar com a Ana Rangel, minha colega de prefeitura, com o meu filho. A gente tem esse lema no Moab, que é o Nada Sobre Nós Sem Nós. Então, o Bernardo está aqui representando os autistas. A gente acha muito importante essa representatividade. Essa questão do diagnóstico, realmente, o Bernardo teve há mais de 19 anos. Ele vai fazer 22 anos agora em julho, numa época bem difícil. A Ana também passou por isso, que o filho dela tem 20, então, praticamente a mesma idade. Que não existia visibilidade, que tudo era muito complicado. Então, eu sempre ressalto aspectos positivos, embora a gente tenha que avançar sempre. Porque, na época deles, além de não ter plano de saúde que cobrisse, não existia tratamento via SUS. O que se ouvia sobre o autismo era muito pesado, como se fosse uma sentença, como se a gente não fosse ter mais vida, como se não existisse tratamento para os nossos filhos. Existe, sim. Então, eu sou defensora da detecção precoce, sou idealizadora da lei 13.438 de 2017, em razão do meu filho ter se beneficiado tanto. E a detecção precoce é de 0 a 3 anos. O que a gente espera é que, quanto antes age o diagnóstico, mais se possa fazer em termos de reversão de sintomas ou redução de sintomas. Aqui, a gente não fala nessa tentativa de curar o autismo, mas sim de habilitar nossos filhos, de que eles tenham a oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Então, sim, é muito importante estimular e detectar cedo. Ana, também a questão do Andros, que ele tem autismo severo. Ele também foi na infância, na primeira infância, em que foi detectado o autismo. E a gente falar daquele tempo atrás, a gente está falando de quase 20 anos atrás. A gente está falando de uma lei, de uma política nacional que foi instituída somente em 2012. A gente fala ainda de um grande desafio. Hoje, a rede de saúde pública, a partir do momento em que o SUS também começou a oferecer esse tratamento, a rede hoje tem uma estrutura que possibilita, então, esse desenvolvimento da pessoa com autista. Ela é o suficiente hoje, Ana? Não, na verdade, a gente está muito feliz porque no dia 2 de abril, saiu o primeiro centro de referência de atendimento ao autista aqui em Porto Alegre. Também um projeto que nasceu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na Frente Parlamentar em Defesa do Autismo. E que vem ao encontro justamente disso que a Luciana fala. A nossa rede ainda é muito precária. O diagnóstico ainda é tardio, o que não possibilita. Nós tivemos a sorte, assim, a sorte, porque eu também tento ressaltar os aspectos positivos, né? De conseguir esse diagnóstico quando os nossos filhos ainda eram muito pequenos. Mas isso é uma realidade que dista muito da realidade das famílias hoje, né? Em famílias, assim, com uma situação socioeconômica mais vulnerável, muitas vezes isso vai aparecer na escola. Quando a criança entra na escola. A gente está falando quando a criança está com 5, 6 anos que começa essa busca, essa procura. E muitas vezes esse diagnóstico vai chegar lá quando ele tem 8, 9, 10 anos. E que já se perdeu todo esse tempo de estímulo, todo esse tempo de busca. Então, assim, a gente precisa muito de políticas sociais, de políticas públicas de atendimento, de saúde, de terapias diversas. Porque é um universo muito novo, é um universo muito diferente. Cada um é um, eles são singulares. O que muitas vezes funciona para um determinado autista, não funciona para outro. Então, é uma rede muito ampla e que precisa de um olhar muito sensível também. Justamente por essa individualidade, por essa característica de casos tão distintos. Às vezes, ah, mas o autista é severo, mas ele se comporta dessa forma. E também para desmistificar muita coisa, né? Hoje, felizmente, tem essa visibilidade, tem toda essa busca, tem grupos muito organizados nesse sentido também, Gisele. Mas a gente precisa de muito mais. Eu acho que a gente está num pontapé inicial. A gente precisa poder chegar nas comunidades. A gente precisa poder chegar nos pais. A gente precisa poder ter uma política efetiva que acolha essas pessoas. E que ofereça uma multiplicidade de tratamentos. Porque a gente sabe que o tratamento tradicional medicamentoso e com terapias poucas e específicas, ele tem poucos resultados, né? E que ele não abrange essa universalidade de aspectos que compõem, assim, esse universo do autismo. A Ana está falando do centro de referência do transtorno autista, que já tem um espaço já determinado na cidade de Porto Alegre. E que, felizmente, já tem um edital também de chamamento público em andamento para a contratação de profissionais. Esse é um marco na história de Porto Alegre. Esse é o primeiro centro. A gente já tem, para o interior do estado, vários centros de atendimento ao autismo. E, justamente, a proposta é que seja voltado para o diagnóstico e também funcione com vários braços, né? A gente tem o braço da assistência social, através da FASC. A gente tem a Secretaria de Saúde e também a educação. E está aí a importância também, e às vezes acontece, Ana, como tu disseste, desse diagnóstico não acontecer nessa primeira infância, mas vir a acontecer somente na escola. Por isso também é tão importante, Luciana, que haja essa integração de todas as áreas que funcionem em sincronia para que possa oferecer o melhor atendimento, não só para a pessoa com autista, mas também para os pais e para os cuidadores. Inclusive, a gente vai ter grupo, uma associação de pais e amigos lá do centro, já está sendo montada, e apoio psicológico para os pais, que é essencial que tenha essa troca de experiências. E, como você bem falou, são três eixos. Assistência social, saúde e educação. Para que se veja o autista na sua totalidade, integralidade, como bem falou a Ana. O Bernardo nunca tomou remédio, nunca tomou. E ele tinha todos os sintomas. A gente evitou e foi uma boa escolha. Quando é possível não tomar remédio? Como a gente está falando, a gente foi pioneira, né, Ana? A gente é de outra época, quando não tinha visibilidade, como você bem falou, há dez anos, né, com a lei Berenice Piana, se começou a falar do autista como pessoa com deficiência. Então, aí vieram as garantias legais. A questão da detecção, tem lei. A gente precisa que faça cumprir. Às vezes, a gente chega nessa questão de que tem leis para os autistas, mas precisam ser aplicadas. A gente não quer que se faça tanta lei, porque já tem. Então, vamos fiscalizar essas normas e vamos lutar para que elas sejam verdadeiramente aplicadas. Agora mesmo eu estava falando com o vereador que vai levar a lei da detecção para o município. Ele acha importante que se faça uma lei municipal. Bem, se essa é a forma das coisas acontecerem, que se faça. Que se faça. Não é que não precise. É que quando você já tem uma lei federal, por que não aplicá-la? Então, é importante esse centro. Eu acho que esse centro de referência do autismo vai ser realmente o melhor do Brasil. Eu tenho essa aposta, porque eu nunca vi um centro com três eixos antes. E olha que eu... Também é pioneiro esse modelo. Esse modelo é pioneiro. É uma grande conquista da prefeitura. Todos nós envolvidos no Moab Rio Grande do Sul. Há quatro anos eu estive com o então candidato a governo, o Eduardo Leite, pedindo o centro aqui em Porto Alegre. Depois, na campanha do Melo, novamente como mãe e como representante do Moab, eu pedi a criação. E o Melo e o Ricardo Gomes tiveram muito boa vontade, assim como vários vereadores, né? Que se empenharam para que ele se tornasse realidade. E eu acho que a gente vai ter algo único aqui, que espero que seja copiado pelos outros municípios. E uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar é que ele vai ser financiado pela educação. Sim. Porque a gente sabe que a saúde não consegue fazer tudo. Então, quem sabe os municípios não compilham esse modelo via educação. Vai ser uma escola terapêutica que vai dar toda essa gama de tratamentos e atendimentos para o autista e suas famílias. A gente está falando, inclusive, de um momento, Luciana, em que em função da Covid, a pasta da Secretaria da Saúde acabou sendo muito demandada. Então, trazer isso para a esfera da educação também facilita o fluxo de recursos para que possam ser investidos nesse centro. Facilita muito e sempre falta dinheiro na saúde e, às vezes, sobra na educação. Como o deputado Eric Lins bem falou, por que os 25% mais os 15% não viram 40% para os dois? Então, se faltar na saúde, a educação passa para a saúde ou vice-versa. A gente tem que pensar sobre isso, que é importante. Com certeza. E a audiência pública em que a Luciana participou aqui, a gente teve uma audiência pública na Assembleia recentemente, sobre o foco nos pais e nos cuidadores, principalmente, Ana. Durante toda essa tua história, essa tua relação com o autismo, tu te sentiste também cuidada por essa rede? Ou tu também sentiu uma fragilidade em relação ao atendimento dos pais? Porque quem cuida também precisa ser cuidada? Não, com certeza. E eu acho muito importante a gente frisar essas questões. A gente vive num país onde as leis são lindas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, uma lei linda, a gente vê violações. Então, realmente, tu fazer a efetivação, cumprir a legislação que a gente tem, às vezes é um desafio também. E muitas vezes tu precisa, assim, municipalizar algumas coisas em termos de legislação para que, de fato, ela ocorra. Eu tenho uma experiência bastante ampla nesse sentido e na frente parlamentar em defesa do autismo, por exemplo, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o que a gente observava era as mães desesperadas, né? Porque elas não conseguem o atendimento para o seu filho porque ele é amoroso. Porque, enfim, ele não acontece com toda essa celeridade que seria necessária. E se elas não conseguem ir para o filho, que é uma romaria, né, Luciana? Tu vai no posto de saúde, tu tenta consulta, tu vai para cá, tu vai para lá, tu vai no CRAS, tu busca ajuda em todos os espaços que tu consegue, né, que tu tem acesso. E isso se torna amoroso, o que dirá para elas, né? O que dirá para elas. Então, eu acho também, considero também, que uma das possibilidades imensas desse centro é poder integrar esse atendimento à família. Não só as mães, que em grande maioria são quem cuidam dos seus filhos, né? São poucas as famílias que têm um pai presente ou que têm um pai que ajude. Ou é uma tia, ou é um avô, ou é alguém, né? Porque para algumas famílias isso demanda muito. Muitas mães não conseguem trabalhar justamente porque elas têm que levar o filho para atendimento num espaço, no outro, e no outro, e no outro. Isso não está concentrado num lugar único. Então, sim, né? Eu acho que focar na família, porque a família presta o cuidado, a família faz o estímulo, a família, ela é o pilar fundamental para que esse autista consiga se desenvolver, para que esse autista consiga ter tratamento, e para que ele também consiga se inserir, né? Porque a gente fala tanto de inclusão, mas essa inclusão, ela começa em casa. Sim. Muitas mães, por essa dificuldade, não saem com seus filhos, né, Luciana? Sim. Ou passam constrangimento nos espaços públicos. Ah, é o mal educado, isso ou aquilo. Ou a criança se desorganiza, ou o próprio adulto. Porque a gente fala muito nas crianças, mas a gente tem uma gama enorme de adultos autistas, né? Inclusive sem diagnóstico, porque começou a aparecer no transcorrer da vida. Então, o cuidado, o cuidador, ele é fundamental. É uma peça que não pode faltar. E eu acho que essa tripartite, saúde, educação e assistência, vem justamente neste sentido, né? Não só de totalidade, mas de cuidados que perpassem a todas as políticas públicas, porque essa é a função da política pública, né? Quanto mais universal é essa política, mais efetiva ela se torna. Quando a gente fala dessa sociedade em que a gente vive hoje, Luciana, tu que coordenas o movimento, essa sociedade, ela está preparada para se relacionar com o autista. A gente está falando de, às vezes, os pais passarem por determinados constrangimentos, as pessoas não entenderem a questão do autismo ainda, por ser realmente uma situação muito complexa de entendimento. Então, assim, falta hoje mais informação. A gente teria que ter uma mídia que se dedicasse a falar mais sobre esse assunto, porque a gente tem campanhas para várias doenças e para outros transtornos. Existe uma visibilidade grande para outras doenças. Falta um pouco isso, de um pouco mais espaço para se falar do autismo? Falta, falta bastante, porque o seguinte, foi até algo que a gente conversou, que o autismo não é só em abril, né, Ana? E a gente é muito procurado em abril, mas o autismo é o ano todo. E eu acho que essa tem que ser nossa campanha de todos os meses vamos falar de autismo. Vamos fazer audiências públicas em maio, junho, julho, agosto. Eu conversei com outro vereador, que falou assim, vamos fazer uma audiência rapidamente, porque abril está acabando. Eu falei, vereador, é justamente o que a gente quer combater. Exato. A gente não quer ter visibilidade só em abril. É o ano todo. A questão da escola é o ano todo, a saúde é o ano todo, o problema é a gente ter o ano todo. Então, falta sim, falta divulgação. Eu acho que a gente avançou muito, tem sempre essa questão. O primeiro preconceito a ser combatido é o familiar. A gente sabe disso, quando a família aceita bem, por isso que precisa desse apoio psicológico, até para aceitação no diagnóstico, porque é difícil. A gente faz um luto, um luto de um filho idealizado. A gente idealiza muito. E é até bom que a gente passa por isso e torna pessoas melhores, que não botam tanta carga em cima dos outros. Mas os pais são assim, né? Eles normalmente têm sonhos para os filhos. Então, a gente acaba com toda a idealização, a gente começa do zero e pensa assim, eu quero conhecer meu filho, até onde ele for, está ótimo. Vamos estimular para ele ser o melhor que ele pode ser. Então, tem que ter essa aceitação. E como eu falei, o primeiro preconceito é o familiar. A gente precisa conversar com as famílias, precisa entender que não é uma sentença. A gente sabe como foi passado durante anos, de que não tinha jeito. Autismo é uma coisa seríssima. Não tinha tratamento. Tem sim, tem estimulação, tem tratamento, tem convivência, tem inclusão. Como a Ana bem falou, essa questão dos surtos, né? Deles se desorganizarem. Os pais, eles precisam estar na rua com os filhos. Eles precisam aguentar isso acontecer e entenderem que assim, o que interessa o que o outro pensa do meu filho? A gente tem que ter uma casca mais grossa, que a gente adquire, né? O que interessa o que o outro pensa do meu filho? Se eu sei que a questão dele... Sim, ele fala que é mimado, que a gente não educa, que é agressivo. Tudo isso a gente já passou. Tudo isso. Os olhares. Mas, enfim. A gente sabe, né? É a questão também do autismo não ser visível, não ter características físicas. Sim. Porque a deficiência física você já vê de saída. A síndrome de Down você também vê pelas características físicas e o autismo não. Então é muito comum falar que ele não parece autista. Então ele é mal educado. Não é mal educado. Vamos ter mais tolerâncias. Aí passa por um mundo mais tolerante também e de maior compreensão. Mas concordo que precisamos divulgar mais. Ana, tu que trabalhaste na ponta, né? Como assistente social, trabalhaste no conselho tutelar também. Então, assim, tu te relacionou muito com famílias de baixa renda. E eu imagino, eu, penso eu, que essa situação ainda seja muito mais difícil para quem está em vulnerabilidade. A mesma situação de acesso à informação, de acesso à comunicação e aos serviços. Isso ainda falta um pouco também. Tu sente essa carência, como tu que trabalhaste na ponta, e conhece bem a realidade de regiões da cidade muito pobres. A questão do autismo também tem esse aspecto, que a vulnerabilidade também impacta. Mas com certeza. Eu acho que é o que nós somos, nesse universo, posso dizer, privilegiadas. Porque nós tivemos um bom suporte familiar, né? Tanto a Luciana como eu somos profissionais. A gente conseguiu estudar, se especializar, dar conta dos filhos, dessa problema, nesse universo tão distante. Mas essa não é a realidade das famílias, né? A realidade da maioria das nossas famílias são pessoas que precisam trabalhar de dia para levar o seu sustento à noite. E que não tem esse amparo, e que isso realmente fica muito difícil. A gente está falando aqui de famílias que, muitas vezes, o irmão mais velho é que ajuda a cuidar os mais novos, né? E que tem toda essa dificuldade para lidar com isso. Então, para as famílias, de fato, é muito difícil, né? A gente atende famílias, por exemplo, que estão há dois, há três anos em busca de um laudo. E que agora a criança iniciou na escola e não consegue se adaptar. E que a escola não aceita, o que dificulta. Não, mas ele não tem laudo. Ele é só mal educado. Ele não tem limites. Então, para as famílias de baixa renda, isso também é muito difícil. Isso só reforça a necessidade dessa política pública integral, né? Porque se você tem um plano de saúde, bom, minimamente você vai acessar um neuro, um psiquiatra, o teu plano cobre um psicólogo ou alguma coisa. E quando você não tem, até você chegar a esse tratamento, o quão difícil é isso, né? Quantos dias tu vai para a fila, tu pega a senha, quantas vezes tu está no teu trabalho ou na tua faxina, e a escola te liga, e a carga horária é reduzida, e você tem que buscar a criança. E a Maria, às vezes, são mães solo, como tu disseste, né? Exatamente, são mães solo, e tu tem que pedir ajuda para uma vizinha, ou para uma avó, ou para um tio, ou para alguém. E isso acaba se tornando, de certa forma, como as mães dizem, um fardo para a família. Eu não consigo trabalhar, eu estou sempre pedindo ajuda para alguém. Eu não consigo buscar meu filho, todas as vezes que a escola me chama. Agora eu não consigo fazer mais nenhuma atividade, porque ele fica uma hora na escola, enquanto as crianças ficam quatro horas. É esse o relato que a gente escuta a todo tempo, né? É esse o grito de socorro dessas mães, que além de não obter ajuda, elas têm que passar por tudo isso, em todo dia, nos 365 dias do ano. E o Bernardo, que está aqui conosco agora, eu queria ouvir um pouquinho do Bernardo, se a gente desse um protagonismo para o Bernardo falar conosco. O Bernardo, que sempre acompanha a mãe, está sempre nos eventos, com ela, nas atividades, falando. Queria que tu falasse um pouco conosco. Como é que tu está, Bernardo? Tudo bem? Está tudo bem? Bem, agradeço. Quais são as atividades que tu faz hoje? Fala um pouco para nós. Como é que é a tua rotina? Bom, no que diz respeito à minha rotina, ultimamente, eu estou no final do meu semestre na universidade, e espero conseguir ter nota suficiente para ser transferido por um processo de mobilidade, mais ou menos, para a URGS, porque eu estou estudando na Universidade de Brasília, remotamente, por enquanto, porque eu não pude ser transferido. Qual é o curso que tu está fazendo? Ah, ciências biológicas, o bacharelado. Eu tenho planos de pegar algumas matérias da licença turista, eu estou estudando online. Bom, a minha rotina... No que diz respeito à minha rotina, eu tento ler um pouco... Saúde. O que tu mais gostas de fazer? Está com essa? Bom, eu gosto de fazer companhia para a minha mãe em casa, e eu não tenho feito muitas coisas ultimamente, não, mas eu gosto de passear com o meu cachorro, de cuidar deste, dos gatinhos, lá em casa também. Eu te ouvi na audiência pública, tu falaste muito bem na audiência pública aqui na Assembleia, eu fiquei impressionada com a tua fala, assim, e gostei bastante de te ouvir. Eu acho que naquele momento ali foi super importante aquela fala que tu fizeste, daquele espaço ali de ter esse espaço de escuta, para que todos que estivessem ali pudessem te ouvir. E hoje também é uma oportunidade para que todos que estão em casa, que vão assistir ao programa Faça a Diferença, possam te ouvir, falar um pouquinho da tua experiência, da tua vida. Fala. E dessa parceria que tu tem com a mãe, que está sempre contigo, em todas as tuas lutas. É o orgulho de mãe. Eu tenho certeza que tu também é o orgulho dela, não tenho dúvida disso. Ela sempre me diz isso. É? Que bom. Tu é feliz, Bernardo? Sim. É? Uhum. Que bom. Então tá bom. Luciana, queria que tu falasse um pouquinho sobre o movimento Orgulho Autista, que tu deixasse o contato também, para que as pessoas que estão em casa possam encontrar dentro desse movimento também um acolhimento para os pais, para os cuidadores. Falasse um pouquinho, rapidamente, porque a gente já está se encaminhando para o fim do programa, falasse sobre esse trabalho e deixasse o contato para nós. Tá. O Movimento Orgulho Autista Brasil, no Rio Grande do Sul, Moab RS, ele é uma coordenadoria estadual do Moab, que é nacional e que tem sede em Brasília. Quando eu morei lá, morei 10 anos em Brasília, fui diretora do Moab. E quando eu vim para cá, o Fernando Cota, que fundou o Moab há 15 anos, ele me fez esse convite de ser coordenadora aqui no Sul e eu gostei muito. E de saída, eu vi a necessidade de a gente expandir para as cidades. Eu pensei, não tem condições. O Rio Grande do Sul é muito eclético. Aqui no interior, eu gosto muito do interior daqui, que a serra é de um jeito, o litoral é de outro, a fronteira. Então, eu percebo isso de coordenadores. A gente já tem 30 coordenadores nas cidades, incluindo Porto Alegre. Estamos indo para o 31º. Hoje já falei com um vereador de Incruzilhada do Sul, que é pai de Autista, o Adriano. Muito gente boa, já quer ser coordenador também, ajudar nessa causa. Então, a gente tem esse trabalho e no nosso grupo, a gente tem dois grupos, faz parte. O grupo dos coordenadores, onde a gente faz reuniões, a gente decide o que fazer no Estado e o Grupo Geral. Então, eu convido quem quiser fazer parte do Grupo Geral. Meu número é 99310-6188. O contato a gente já está colocando na tela para quem nos assiste. Que bom. Então, eu já agradeço muito também a tua participação aqui. Eu gostaria que tu encaminhasse, então, para a gente ir fazendo a finalização do programa. Não, eu acho que esperança é uma coisa muito importante. Assim como a Moab, foi fundada aqui em Porto Alegre, foi uma demanda da Frente Parlamentar em defesa do autismo, presidida, então, pelo vereador Cláudio Janta. Nós criamos a Organização de Apoio ao Empreendedor Autista, que ela é aqui de Porto Alegre, e que ela trabalha justamente isso, o campo das possibilidades, né? Porque a gente não pode perder as esperanças, regride, avança. Então, também me coloco à disposição, o meu contato é 981-65-2972, e acho que é uma pauta que a gente tem que falar sobre ela todos os dias, né? Com muita clareza, com muita aceitação, mas também com muita esperança de que a gente pode estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, e de combater esse capacitismo, e essa sentença. O autismo não é uma sentença, o autismo é um desafio, ele é difícil, a gente está aprendendo sobre ele, porque é um universo muito novo, a gente tem sim que conviver com ele, porque, ah, o autista vive no seu mundo. Não, o autista está aqui, está ali, ele vive no meu mundo, no teu mundo, no nosso mundo, na nossa sociedade, e esse lugar é dele por direito. Fica aqui o nosso compromisso, então, com vocês, de continuar nos tratando sobre esse assunto, né? Em outra edição do programa Faça Diferentes, mas hoje, realmente, nós já estamos no nosso horário. Quero agradecer muito, Ana, a tua presença aqui, falar, se fizeste uma fala muito importante sobre esse assunto. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. À disposição. Da mesma forma, Luciana, muito obrigada por ter participado conosco, e ao Bernardo também. Muito obrigada pela tua presença, Bernardo. E até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada. Então, hoje, gente, o programa Faça Diferença, ele fica por aqui. Você pode rever esta e outras edições do Faça Diferença no canal da TV Assembleia, no YouTube, no endereço que a gente exibe aqui na tela. Obrigada e até uma próxima edição. Até a próxima edição.